Carimbada 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 no E foi uma grande balada, festival de foco Quando em cima a lina já começou a ficar melhor Gostando a rebola, rodochum, carimbom Eu tudo adinho nela, passei na mão no rumbo Gostando pra descer, rebolando o chumar Gosto fazendo outro clima e começou logo a dançar Agora é um descheque, só escalou, se encender A carimbada no bumbum Pega na sua cintura e carimba o seu bumbum Eu tô querendo carimbada no bumbum Carimbada, carimbada, carimbada no bumbum Pega na sua cintura e carimba o seu bumbum Se não tô querendo, olha a minha tadeira, segue Pega na sua cintura e carimbada no bumbum Pega na sua cintura e carimba o seu bumbum Carimbada, carimbada no bumbum Pega na sua cintura e carimbada no bumbum Pega na sua cintura e carimbada no bumbum A carimbada, carimbada no bumbum Pega na sua cintura e carimbada no bumbum Pega na sua cintura e carimbada no bumbum O amor quando a gente sente Não sabe se revelar Eu sei bem, olha pra ela Vol. 2 Bota pra subir, mão de junto na baté Olha, pega na garceteira do forró Para o galego, água homem Olha aqui o amor quando a gente sente Olha, não sabe se revelar Eu sei bem, olha pra ela Mas não sei o que falar Eu digo, ah, se ela adivinhasse Que pudesse meu rio andar E se meu olhar ela soubesse E tudo que eu quero é te amar Mas que muito sempre se brigava Fica sem alma, sem fala, sem mar Por isso que eu vou me declarar Fora de rico, gravações Vai! Aramá, aramá, aramá Depois se eu te encontrar eu não vou mais chorar Chorar, 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 chorar Foi tudo que eu quero é te amar Aramá, aramá Depois se eu te encontrar eu não vou mais chorar Chorar, 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 chorar Foi tudo que eu quero é te amar Olha aqui o amor quando a gente sente Ela é dançada e se revelar Eu sei bem, olha pra ela Mas não sei o que falar Eu digo, ah, se ela adivinhasse E pudesse meu rio andar Se meu olhar ela soubesse E tudo que eu quero é te amar Mas que muito sempre se brigava Fica sem alma, sem fala, sem bar Por isso que eu vou me declarar Tudo que eu quero, quero, quero é te amar Aramá, aramá Depois se eu te encontrar eu não vou mais chorar Chorar, chorar, chorar Chorar, chorar Foi tudo que eu quero é te amar Amar, 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 amar Depois se eu te encontrar eu não vou mais chorar Chorar, 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 chorar Foi tudo que eu quero é te amar Amar, 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 amar Depois se eu te encontrar eu não vou mais chorar Chorar, 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 chorar Foi tudo que eu quero é te amar É uma arma, é uma arma Depois eu te notar, não roubar, chora Chora, 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 chora Mas tudo que eu quero é te amar O amor quando a gente sente Não sabe se revelar Deliane, mulher gato Eu só penso em você Hoje eu chorei no meu quarto Algo seu retrato lindo na parede É tanta saudade que não perca o invadio Amor, grito o seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Sem você não dá onde você se esconde Chega o trabalho, toma o ensaio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Tô completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê No meu quarto, ao ver seu retrato Lindo na parede É tanta saudade Que não vejo um empate, o amor E o do seu nome Tento desfaçar, mas não sei Como fundir Sem você não dá Onde você se esconde Chego no trabalho Como o olho saiu à noite Novamente A te procurar, prometo Te dar amor eternamente Quero te falar Que eu já me interciso Com você, você feliz É com você que não me merece a paixão Sou completamente louco por você Eu não consigo me fechar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê É com você que vou viver essa paixão Vou completamente louco por você Eu não consigo me fechar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor Eu vou pegar você A mim e nunca me dá bola Eu me acabando todo E quando você rala Fala na perna Luzinha calada Pelo enralado E saia nem por mim Eu não consigo me fechar em solidão Eu sou ameaçado 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 Eu vou pegar você Eu vou chorar sabendo, fingir que não me vê E eu fico aqui sonhando alucinado por você Que não anda pra mim, nem nunca me dá mal Eu me acabo no todo igual você Olha só, anda até fumar, cozinhando a lade Cadê-me escovado e saindo, eu vou alucinado Feito um pouco de beleza Sei o que vai ser para ganhar seu coração Mas um dia você nasceu E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você e dan, dan, dan Eu vou deixar você no dinheiro Eu vou pegar você e dan, dan, dan Vou dar papinho na boninha Eu vou pegar você e dan, 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 dan Eu vou deixar você no dinheiro Eu vou pegar você e dan, dan, dan Vou dar papinho na boninha Agora mais uma batera Vou fazer zoeira, vai Grava aí, Juninho, gravações, casei de sucesso, hein menino Mais ou menos assim E hoje eu vou fazer zoeira Eu vou curtir com a mulher Na maior bebedeira Eu vou rirar a madrugada em janguari Para parar pra subir Eu hoje tô naquela de pegança Eu vou sair por aí Tomaram uma cair, cair na dança Tomaram uma cachaça com as minas Vou ficar louco, doidão Não ligo mais, eu tô é no clima A maior agitação Eu vou zoar no meio da galera No nosso mundo da velha Quando sai do meu ré Não faz a coisa, eu peço a boca, a boca é boca Eu vou bater pra descer Hoje eu vou fazer zoeira Eu vou curtir com a mulher Na maior bebedeira Eu vou zoar a madrugada Hoje eu vou fazer, fazer zoeira Eu vou curtir com a mulher Na maior bebedeira Irmão por fim Eu tô rirar a madrugada Seu menino eu vou falar E vai dar pra subir Brincadeira em janguari Não tem pouco, tem pouco Eu hoje tô naquela de pegança Eu vou sair por aí Tomaram cachaça Aí na dança Eu quero é me divertir Tomaram uma cachaça com a suinha Não fica louco, doidão Zezinho Não ligo não, eu tô no clima A maior agitação O rio vai do meio da galera Deixa eu voltar pra gente Não fiquem lá no clima Não morro não, eu tô no clima Não tem pouco, tem pouco Não tem pouco, tem pouco Não tem pouco, tem pouco Eu vou bater pra descer Hoje eu vou fazer zoeira Eu vou curtir com a mulher Eu vou virar na madrugada Eu vou fazer zoeira Curtir com a mulher Eu vou virar na madrugada Ela sumiu meu regal Achei o tempo do mal Ela vai jogar, ela vai jogar Você briga, sai do eixo Não dá tempo nem que me explica Desbobagem que cai no queixo Será que eu não posso me atrasar? Cinco minutos, cheguei atrasado Já recebo afim do engraçado Desgraçado é palavra de luxo Esse seu rogado lá no seu Me rito, digo que cansei Você fala que eu sou o meu Não adendo mais ficar assim Você fica nervosa Entra em minha frente Me diz que não sou Ele está de sair Depois eu me manda mexer Eu me morde as orelhas e quer me beijar E de santa coisa é cintex Depois aqui é sexo Não presta em gritar Acabou do safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei jamais Você briga, sai do eixo Não dá tempo nem que me explica Desbobagem que cai no queixo Será que eu não posso me atrasar? Cinco minutos, cheguei atrasado Já recebo afim do engraçado Seu safado é palavra de luxo Esse seu rogado lá no seu Me rito, digo que cansei Você fala que cansa, fui eu Não adendo mais ficar assim Você fica nervosa Entra em minha frente Me diz que não sou Ele está de sair Depois eu me manda mexer Eu me morde as orelhas e quer me beijar E de santa coisa é cintex Depois aqui é sexo Começa em gritar Seu bom fim, vagabundo, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar Seu bom fim, vagabundo, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar E vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar E vagabundo, safado, traíra Acabou minha ira Eu só sei te amar Ah, morira Bora, parla, hein Olha mais um, menino Essa sua amiga O pastor de Irambar Esse é o cara A história Olha, metadeira Olha, você marcou comigo e não foi Fiquei te esperando a noite toda Tirei meu fantasias pra nós dois Com pétalas de rosas sobre a cama O pio esquentou As rosas murcharam Eu adormeci Mas diz o ditado A vingança é um prato Que se comprei A gravante mandado em volta Fora que você me deu Pra sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Você não tem sentimento Então não vem brincar com o meu Esqueça de mim Que de você já esqueci Tô me mandado em volta Fora que você me deu Pra sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Você não tem sentimento Então não vem brincar com o meu Esqueça de mim Que de você já esqueci Olha, você marcou comigo e não foi Fiquei te esperando a noite toda Tirei meu fantasias pra nós dois Com pétalas de rosas sobre a cama O pio esquentou As rosas murcharam Eu adormeci Mas dá um ditado A vingança é um prato Que se comprei A gravante mandado em volta Fora que você me deu Pra sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Você não tem sentimento Você não tem sentimento Então não vem brincar com o meu Esqueça de mim Que de você já esqueci Me mandado em volta Fora que você me deu Pra sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Você não tem sentimento Que de você já esqueça de mim Eu te mandado em volta Fora que você me deu Sentindo a pele Tudo aquilo que eu senti Você não tem sentimento Então não vem brincar com o meu Esqueça de mim Que de você já esqueci Ai E de você já esqueci Fora mais uma, Batera Canta, Deliane Fora mais uma Como vou te amar Todo esse tempo Algum como você não tem sentimento Só quis me usar Fora mais uma, Batera Muito bom, 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 bom Quando me tocava Eu era outro alguém Quando precisava Esquecer alguém Hoje, agora eu posso Se achar que vou Morrer de amor Não vou, não nasci Com você Se achar que vou Robinho, hoje é sua despedida, né? Vai não, não vai não Com você Nunca imaginei que ia sofrer assim Gostar de alguém Mais do que de mim Não consigo entender porquê O amor é assim Vou correr atrás do tempo que perdi Com você tentando ser feliz Te amar demais foi um erro De amar demais foi um erro Mas eu aprendi Foi você quem errou Se achar que vou morrer Já vou, não vou Não nasci com você Se achar que vou morrer Já vou, não vou Não nasci com você Que loucura eu vou, tô bom Alô, cadê eu? Beleza pura! Alô, Eloísa Alô, Taliane Lucineo Beijo pra vocês Sucesso! Como por te amar Todo esse tempo Algo como você Não tem sentimento Só quis me usar Também você Fui tão boba Fui tão tonta Quando me tocava Eu era bem no afúdio Quando precisava Esquecer alguém Vou te esquecer Se achar que vou morrer Já vou, não vou Não nasci com você Se achar que vou morrer Já vou, não vou Não nasci com você Nunca imaginei que ia sofrer assim Gostar de alguém Mais do que de mim Não consigo entender por que O amor é assim Vou correr atrás do tempo que perdi Com você tentando ser feliz Te amar demais foi um erro Mas eu aprendi Foi você quem errou Se achar que vou morrer Já vou, não vou Não nasci com você Se achar que vou morrer Já vou, não vou Não nasci com você Se achar que vou morrer De amor, não vou não nascer com você Se achar que vou morrer De amor, não vou não nascer com você Vamos beber, vamos beber, porque comer engorda Vamos beber, vamos beber, porque comer engorda Olha, não vai engordar Bora lançar! Chamei minhas amigas pra gente poder beber Vou botar boneca, vou fazer acontecer Já levantei um litro e um copo também Comigo na balada não tomou pra ninguém Chamei minhas amigas pra gente poder beber Vou botar boneca, vou fazer acontecer Já levantei um litro e um copo também Comigo na balada não tomou pra ninguém E a mulherada joga a mão pra cima Eu quero ver uma charada! Vamos beber, vamos beber! E a mulherada joga a mão pra cima Eu quero ver uma charada! Vamos beber, vamos beber! O seu garçom traz uma terça de cachaça Se for super não beber, fica a minha casa Chamei minhas amigas pra gente comemorar Aqui é caceteiro, o seu prêmio é mirigado Vamos beber, vamos beber, porque comer engorda Até quem não bebe, caceteiros gosta Vamos beber, vamos beber, bate uma dose, sai do show Só vou pra balada com o meu litro na mão Vamos beber, vamos beber, porque comer engorda Até quem não bebe, caceteiros gosta Vamos beber, vamos beber, bate uma dose, sai do show Só vou pra balada com o meu litro na mão Chamei minhas amigas pra gente poder beber Eu vou botar boneco, vou fazer acontecer Já levantei um litro e um copo também Domingo na balada, não dou bola pra ninguém Chamei minhas amigas pra gente poder beber Vou botar boneco, vou fazer acontecer Já levantei um litro e um copo também Domingo na balada, não dou bola pra ninguém E a mulherada joga a mão pra cima, eu quero ver É uma chorada Vamos beber, vamos beber E a mulherada joga a mão pra cima, eu quero ver É uma chorada Vamos beber, vamos beber O jogaço faz uma terça de cachaça Se fosse quando beber, fica em casa Chamei minhas amigas pra gente comemorar Aqui é caceteiros, o meu nome é viritar Vamos beber, vamos beber, porque comer engorda Até quem não bebe, caceteiros gosta Vamos beber, vamos beber, bate uma dose, sai do show Vamos comprar malada com o meu litro na mão Vamos beber, vamos beber, porque comer engorda Até quem não bebe, caceteiros gosta Vamos beber, vamos beber, bate uma dose, sai do show Vamos comprar malada com o meu litro na mão Ele é o cara que tira a mochazão e a galera Me conhece por bozão e no forró Elas fazem confissão Mas eu sou você, meu bem-camala O coração é o cara Me tira a mochazão e a galera Me conhece por bozão e no forró Elas fazem confissão Mas eu sou você, meu bem-camala Me chama de malhove, malhove, malhove Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de malhove, malhove, malhove Me chama de cachorro, já estou tão louca Me chama de malhove, malhove, malhove Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de malhove, malhove, malhove Me chama de cachorro, já que eu tô louca Se é pra subir a gente sobe É o cara que te dá gostosão E a galera que conhece o fulbãozão E no forró, elas fazem confusão Mas só você ganha o cavalo do coração É o cara que a galera que conhece o fulbãozão E no forró, elas fazem confusão Mas só você ganha o cavalo Me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já que eu tô louca My love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já que eu tô louca E a galera que vem com Me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de cachorro, já estou tão louca Me chama de my love, my love, my love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de my love, my love, my love Me chama de... Me ensina, não acredito que tá aqui Louco! Saudade! Vem cá! Olha aí! Abedrinho Canal Agito.com Transmissar o vídeo pela internet Caceteiros do Forró Colocar o CD Mais uma Barabagui Alô meu patrão Liari Júnior O programa na balada O corquinho mais famoso Mais sexy do Brasil Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela curtição Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela curtição Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando Ela dançando, dançando Ela dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa Não sei o que parou Ou foi o som do carro Ou o cheiro engarrando E no melhor da festa Não sei o que parou Ou foi o som do carro Ou o cheiro engarrando Deixa o som do carro 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 Júlio, mão de chuva, não vou pra trás Vaguinho, aleluia irmão Aleluia, oh glória Eu quero ouvir Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela construção Tava rolando o som no paredão Com licença, obrigada E todo mundo naquela construção Não lhe pertence Ele dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando Ela dançando, dançando e dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa Não sei o que parou Ou foi o som no carro Ou o CD que arranhou E no melhor da festa Não sei o que parou Ou foi o som no carro Ou o CD que arranhou Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Tava rolando o sol no paredão Tava rolando o sol no paredão E todo mundo naquela condição Ela dançando, dançando, dançando Ela dançando, dançando, dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa Não sei o que parou Eu ponho o som do carro Eu ponho o som do carro E no melhor da festa Não sei o que parou Eu ponho o som do carro Eu ponho o som do carro Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Deixa o som tocar Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Alô, o pagão galego Uma verdade, uma verdade Prefeito do incó, Marcos Lourdes Isso Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela condição Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela condição Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa Não sei o que parou Eu ponho o som do carro Ou o CD que arranhou E no melhor da festa Não sei o que parou Eu ponho o som do carro Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Só sucesso De mídia De 6 de junho, de 6 de junho Jogarim no Parque Pereira de Freitas Cobertura oficial do site quilocultura.com Meu amigo Tadeu Bora mais uma São as mulheres que não traem Elas se vingam Mulher não traem, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não traem Eu era boba, não sou mais Foi um cerveja estourado Fica em casa esperando você Fica dizendo o que deu por fazer Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Fica te amando e você vem aí Se divertindo e amando de mim Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Escuta meu bem Eu não fico atrás Entre o homem ou mulher Os direitos são iguais Escuta meu bem Eu não fico atrás Entre o homem ou mulher Os direitos são iguais Eu parto de frente É no imponente É orgulho Mulher não traem, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não traem Eu era boba, não sou mais Mulher não traem, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não traem Eu era boba, não sou mais Fica em casa esperando você Fica dizendo o que deu por fazer Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Fica te amando e você nem aí Se divertindo e zumbando de mim Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Escuta meu bem Eu não fico atrás Entre o homem ou mulher Os direitos são iguais Escuta meu bem Eu não fico atrás Entre o homem ou mulher Os direitos são iguais Eu parto de frente É no imponente É orgulho Mulher não traem, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não traem Eu era boba, não sou mais Mulher não traem, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não traem Eu era boba, não sou mais Alô especial pra galera do Xago A flecha Seu evento começa aqui Agora mais um Henrique Cedeiro Alô, Gê, eu dei um beijo pra você Classe Cedeiros do forró Eu vou negar, sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo tira O mundo é uma bola Pintei o meu cabelo Me valorizei Lê na academia Eu mandei, mandei Vem a volta por cima E hoje eu te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Galera da F.S. Academia Alô, Valcia, Alô, Piu Karina Não vou negar, sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Perdei o meu cabelo Me valorizei Fui da F.S. Se eu malhei, malhei Eu ia voltar por cima E hoje eu te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia morrer de amor E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Salão Beleza Pura! Ao Heloísa Caliani no Sinéu, beijo! Bora, vaquinha! Vamos no céu! E eu ia chorar por você E eu ia chorar por você Estou apaixonado, eu amado o que vou fazer Olhar nos olhos dela e fazer um tche 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 Pegar você vai ver Tche 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 Vamos embora pra moer Tche 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 E se eu te pegar você vai ver Tche 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 Simbora, boda, 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 boda pra moer Tche 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 Olha o chá do 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 Ah, é uma casa muito linda, né? Só que é minha mensagem, não adora comigo não Show apaixonado, não vale o que vou fazer Pois já não sai do dela, vamos fazer Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Se eu te pegar, você vai ver Tchê, 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 tchê Se for a casa, vamos lá, bota pra voí Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Se for a casa, vai a bota pra voí Vamos, tchê, 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 tchê Homem dos tecados mágicos Vamos, tchê, tchê, tchê Vou te rogar na minha cama e fazer o tê-tê-tê Você vai ver, vou te rogar na minha cama e fazer o tê-tê-tê A barra gosta muito lindo, tê-tê-tê Se a cara não é exagerada, mora comigo não Estou apaixonado, eu falo do que vou fazer Pegando os olhos dela, vou fazer o tê-tê-tê O tê-tê-tê-tê-tê Se eu te pegar, você vai ver o tê-tê-tê-tê Simbora, vamos, falta pra descer Quando a menina te pega, você vai ver o tê-tê-tê-tê Simbora, falta pra descer Vai, para Henrique Cedeira, padrão Minério Júnior, uma na moral Bora, mais um Ô mulher Silveira Vai, na pegada, bombe fundo A mão abençada do Brasil, hein? Alô, patrão, Marcos Funtes Um do Pernambuco, mas acabou de volta Sai dessa palavra de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louco Tem uma barra de ciúme, você siga Nunca tem fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que estou Confundo em mãos, amigos, ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta Para de ser tão ciumenta Nesse jeito nenhum homem te aguenta Ameja nem sei o que fazer Ciumenta Para de ser tão ciumenta Nesse jeito nenhum homem te aguenta Se ligar você vai me perder Ciumenta Nesse jeito nenhum homem te aguenta Ciumenta É uma barra de ciúme, é uma barra de ciúme, você siga Nesse jeito nenhum homem te aguenta É uma barra de ciúme, você siga É uma barra de ciúme, você siga Nesse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga que você vai me perder Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga que você vai me perder Bora, vai, valeu! Só lembrar para a galera que dia 3 do 5 agora Tem caceteiros e furacão do forró Na super domingueira lá em Icó, hein? No Canecão Juninho em gravação, esse cara cedei comendo bolo de macaxeira Escutando nós pela internet Esse é o cara Vou pegar meus pão mais tarde Beber que é bom e o bom é a ressaca do dia Eu vou beber cachaça Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber cachaça Encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Ela chega no bar, mas a galera dele é Escutando de chiqueiro, todinho pra namorada Sai a corvinha, só pra vibrar rogada Deixa a macharada muito doida pra dançar Ela dança o mestre, o mestre, o mestre, o mestre, o mestre Galera, já guarida e tá voltando pra adorar Eu vou beber cachaça Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber cachaça Eu vou de mamé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Vou beber, vou beber, eu vou dormir Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Ela chega no bar, mas a galera vê ligar E mascando o chiclete, noidinha, ela mora E eu vou ensaiar cordinha, só pra me provocar Vou deixar uma charada muito toda pra dançar Ela dança, mexe, 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 mexe Na galera jaguarina e tá botando pra dorar Eu vou beber cachaço, vou dormir Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar pé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber cachaça, eu vou tomar pé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar pé Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Que loucura, ponto com aquele abraço Agora mais uma, me dá apaixonada aí, menino, vai Ô mulher safada, machuca o coração do papai Só tem um jeito de você entender Não vai ver a que me faz sincero Já decidi, não ligo mais a você Não adianta só falar por causa Que eu venho Perdi meu tempo com você, só brigando Você não vai ligar, basta presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você, pedindo pra voltar Vamos já ver milhões de mesmas se lamentando Sofrendo, chorando É tipo de você Não sei se tá pra ver, mas acho que eu estou mudando Todo tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar em frente a você E o meu coração não sente mais nada Mas é que sinto muito de falar, mas tenho o que dizer É mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais, traça, amor Agora é tarde demais, traça, já vou Você não volta atrás Bebeu, bebeu, bebeu Só tem o jeito de você, bebê Com a maneira que se faz sincero Já decidi, não brinco mais com você Já me chama a boca Há muito tempo que eu venho Pensando, andando, andando E o meu tempo ficou a máscara, só brigando Você não vai mudar, é fácil presumir A sua vida da aventura dura pouco tempo Até se arreder Oh, me sentindo vicente da luz Pra voltar, como já fez milhões de meses Se lamentando, sofrendo, chorando É tipo de você Você está pra ver Eu estou mudando Há muito tempo que eu vou por dia Eu nem te ver Agora a costa defende a você E no meu coração não sente mais nada Sinto muito de falar, mas tenho o que dizer Até mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Há muito tempo que eu vou por dia Tchau, tchau Tchau, tchau Já vou Não volto atrás Tchau, tchau Amor Agora é tarde mais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás E só o Juninho na cordão Puxa o pão, Juninho Acheadinha, achadinha Alocar o CD lá atrás Juninho, gravação Para o surinho Dança, cabrinha Dança, cabrinha Alô, RIC-CD Venha comigo, vem dançar toda hora Essa é a dança, a dança que se joga Venha comigo, vem dançar toda hora Essa é a dança, a dança que se joga Tenha cuidado, tá aqui bem segura Alô, BR, gravações, a vara toda Tenha cuidado, tá aqui bem segura Eu tô de acordo, uma vara toda É sensual, é vulnerável Na natureza, a dança da cobra Ela é sensual, ela é vulnerável Na natureza, a dança da cobra Tenha cuidado com ela Tenha cuidado com ela É perigosa a picada dela Tenha cuidado com ela Tenha cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua E tira a linha Coloca a linha Dá uma mexidinha Coloca a língua E tira a língua Coloca a linha Essa falta é chiada Ai, pera Agora, Rodin, não sei o que é o Rodin Vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olha que venha comigo Dança toda hora Essa é a dança Que você sai de si Apesar de venha comigo Dança toda hora Essa é a dança Dança que você chora Olha que venha cuidar do pé Segue bem segura No fundo que é jovem Na varaguda Mas cheia de cuidado É que me segura No fundo que é jovem Na varaguda Ela é fulminosa Na natureza Pessoal de russa Só que ela abraça E da natureza A dança da dona Cuidado com ela Tenha cuidado com ela É perigosa a mim Ai, tirado com ela Cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a linha Tira, 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 tira Coloca a linha E dá uma mexidinha Coloca a linha Tira, 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 tira Coloca a linha Tá foda, tia, tia Para pegar os teclados A pesadeira do negra Alô, pessoal da banda Cerebrai Ó, de bom Tá bom, tá bom Pra que a presença aí Uh Para mais um menino Pisa na varada Pisa, pisa Uh Eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Olha que pisa, pisa Pisa, pisa na barata Pisa, pisa Pisa, pisa Alô, cai o seu bem Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Ai, bicha nojenta É rabugenta É voadora Bata essa zorra Bicha nojenta É rabugenta É voadora Essa zorra Pisa, pisa Pisa na barata Pisa, pisa Pisa na barata Pisa, pisa Pisa na barata Pisa, pisa Olha essa lera do negra Eu tô com medo dela Olha que pisa, pisa Olha que pisa, pisa Eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Olha que pisa, pisa, pisa Pisa, pisa Pisa na barata 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 Bicha nojenta É rabugenta É voadora É essa zorra Bicha nojenta É rabugenta É roadora É essa zorra Pisa na barata Pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Eu disse pisa pisa, pisa pisa Pisa, pisa na barata Pisa, pisa na barata Vai! Fala galera, que é ruim, meu irmão Fala galera, que é ruim, meu irmão Aí está geral em mim Bora, feia, não sei qual A galera vai subir, meu irmão A semana chegando e a galera dançando Todo mundo rebolando sem parar O som do carvão já repetiu Alô, piando o safadão Vai dar o surinho da sangada Ela rebolando que pirraça Agora todo mundo se prepara pro que o piso vai pegar Vamos tomar Cachaça Ei! 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 Urra! Ei! Cachaça Ei! Cachaça Ei! Cachaça Ei! Cachaça Ei! Ei! Vamos! Ei! Vai mais tá lendo essa vergonha Ei! Vai! Ei! Ei! Ui! Ei! Ui! Vai! Ei! Ei! Ui! Ei! Cachaça Ei! Bora! Ei! 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 ga-cha-sa vamos morrer ga-cha-sa ga-cha-sa Alô, Graciela, muda-se o som Alô, Graciela, muda-se o som Todo mundo rebola no cibará O som do carvão já repetindo o valor Bafé dos caceteiros, cibará Dá o sonho e a sangada Rebola em raça Vamos tomar Vamos ter que estar aí Cachaça 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 Água, água Água Vamos tomar Cachaça É uma vez Cachaça 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 E não importa o céu Se você bate, dá ou se vê Quer cair, levantar Volta tudo na mesa Não importa o céu Se você bate, dá ou se vê Quer cair, levantar Volta tudo na mesa Vamos tomar Cachaça 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 Vamos tomar Cachaça Cachaça Ei, cachaça! Ei, cachaça! Ei, cachaça! Ei, cachaça! Ei, ô, mundo remaneração! Ei, vamos tocar! Bora aí, irmão! Alô, DJ, aperta o play e deixa o som rolar Eu quero, quero ver essa galera balançar Alô, DJ, aperta o play e deixa o som rolar Bate, bate, paredão que a galera vai dançar Toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha, caceteiros pra você Toca, toca, toca essa canção E tira de vez quem maltrata o seu coração Toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha, caceteiros pra você Toca, toca, toca essa canção E tira de vez quem maltrata o seu coração Bora, Demi, som! Sobe, sobe, sobe Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Você pode, pisa, 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 pisa Alô, DJ, aperta o play Alô, DJ, aperta o play E tira de vez quem maltrata o seu coração Toca, toca, toca esse CD Toca, toca, toca essa canção E tira de vez quem maltrata o seu coração Roda, toca, toca, toca essa canção Vem, negão, vem, negão, vem, negão Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Alô, Carla e Mamboel O amor do Zé Silva Ai, apaixonado A mulher lá no recó É pra escutar a gravação, né? Quando a gente ama, a gente ama mesmo São sucesso Alô, galera do Java Flash Que loucura.com Mais uma Isso aqui, isso aqui, isso aqui Vai, Zegão Tu é irmão de ouro Tu é irmão de ouro Abra a roda que ela vai Vai começar a rebolar Essa banda toda boa E tá voltando pra quebrar Abra a roda que ela vai Vai começar a rebolar Os parceiros toda boa E tá voltando pra quebrar Vai rebolando até o chão Vai, vai, vai Me dá meus roupos pra danar Mas não fique parado não Vem cá, negão Cadê a bunda? Cadê a bunda? Só quero avisadinha Só quero avisadinha Caceteiros estourados, tá cheio de gatinha Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha Caceteiros estourados, tá cheio de gatinha Mas vem pra cá você também Que a festa é boa e tá tudo bem Mas vem pra cá você também Que a festa é boa e tá tudo bem Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha Caceteiros estourados, tá cheio de gatinha Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha Caceteiros estourados, tá cheio de gatinha Falou, Fábio Voltando pra subir Chegue o som Sonorização profissional Dia 6 de julho, Vecília, Misha, Alvarim No parque Pereira de Freitas Oh, abre a roda que ela vai Vai começar a rebolar Essa bunda toda boa Só falta você virar irmão agora Oh, abre a roda que ela vai Vai começar a rebolar Caceteiros é muito boa E tá botando pra quebrar Vai rebolando até o chão E dá gostoso pra adornar Mas não fique parado não Vai, negão! Caceteiros é um forró Só quero a pisadinha Caceteiros é chorado Tá cheio de gatinha Juninho, gravações Galera legal do Igual Marcando presença Alô meu padrão, Wanderberg Alô galera, Garruda Obrigada, viu? Que loucura, muito bom Pega aqui, vaguinho Deixa o teu vinho pegar, deixa Bora Bora, meu negão Peguem aqui, peguem Pega aqui, menina Peguem aqui, menina Peguem aqui, pegue aqui Pega aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Por favor, não pesquinha, ouçadinha Por favor, não pesquinha, sacanagem Estou falando do meu coração Ele está batendo forte de verdade Ao dia de neve, meu corpo arrepiado Meu coração de amor é apaixonado Estou falando do meu coração Me dê a mão e se deixe meu coração Pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Ai! Você tá bom Fala aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui E por favor, não pesquinha, ouçadinha Por favor, não pesquinha, sacanagem Estou falando do meu coração Ele está batendo forte de verdade Tá de dentro e coloco arrepiado Meu coração fica doido, apaixonado Estou falando do meu coração Me dê a mão e se deixe meu coração Pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Ora, P.A. De desordio de julho tem caceteiros no forró Na praquejada de Nova Floresta Olha aqui, olha aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui E por favor, não pesquinha, ouçadinha Por favor, não pesquinha, sacanagem Estou falando do meu coração Porque ele está batendo forte de verdade Se a gente tiver, eu me coloco arrepiado Meu coração fica batendo acelerado Estou falando do meu coração Me dê a mão e se deixe meu coração Pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Bora, Beliane Choveu, cabelo já morreu Alô, Walter Se chover, a gente corre pro teu salão, tá, meu filho? Salão, beleza pura Toda mulher brinda coisa de cinema Todo cuidado com a beleza vale a pena Só os meus filhos pelas unhas e cabelo Passa o produto de beleza o tempo inteiro Mas é no dia da escova que elas ficam enchestadas Se faz uma chapinha e a coisa vai fiada Não sai nem na calçada Tá que choveu, cabelo encolheu Tá que choveu, cabelo encolheu Alô, Fred, o seu desenho que você fez Choveu, cabelo encolheu Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada, arrumada, arrumada Se tá puxa, deixa puxa o tempo todo Sem se importar em com o amor, nem com o dinheiro Porque elas querem evitar maravilhosas Porque a força da mulher tá no cabelo E choveu, cabelo encolheu E choveu, cabelo encolheu Daqui a pouquinho, hein Choveu, cabelo encolheu Toda mulher linda é coisa de cinema Todo cuidado com a beleza vale a pena Só usa cílios pelas unhas e cabelo Faça produto de beleza o tempo inteiro Mas é no dia na escova que elas ficam estressadas Se faz uma chapinha e a coisa tá afiada Não sai nem a calçada E choveu Vamos ver se você agora traz, né, Chicão? E choveu, cabelo encolheu E choveu, cabelo encolheu Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada, arrumada, arrumada Fica ruxa, deixa puxa o tempo todo Sem se importar nem com o Antônio, nem com o dinheiro Porque elas querem, como sempre, gente E choveu, cabelo encolheu Tá arrumada E choveu, cabelo encolheu Tá arrumada E choveu, cabelo encolheu Tá arrumada, 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 arrumada E choveu, cabelo encolheu Meu amigo Walter, juro, cabelo e fecha Alô, Gênesis, alô, Robinho Marcelo, como a galera é brasileiro Dar amor quem não me ama É pai, eu tô fora Finge pra me ver na cama Comido não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus que perdoa Não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava de um abraço pra você Me troquei Quero nunca mais nós dois Só como aí depois Sentimento zero, ficha, caiu, posso ver Só que do meu lado eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Então eu te adoro Bob e eu dançou Você vacilou Tô com o mundo grego, não tô Cabou, cabou Bob e eu dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Botando o braço Alô meu amigo Zé Cláudio Beto a cerveza Estoradinho Alô Isabel Henrique Cê é desse Fretil, Cê é desse Dar amor que não me ama É pai, eu tô fora Finge pra me ver na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Alô, Matia Nunca mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só também depois Sentimento zero Ficha, caiu, posso ver Só que do meu lado eu não quero perder Alô, Augusto, Cê é desse Rabelo, Cê é desse Tudo começou Cabo, cabo Bob e eu dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabo, cabo Bob e eu dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Cabo, cabo Sou eu mesmo Bob e eu dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabo, cabo Bob e eu dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Não esquecendo que dia 3 Próximo domingo Tem Furacão do Forró e Caceteiros Lá no Canecão Show No Incó Rolando o patrão galego Mão de chumbo Sucesso pra você Bora, Lúcia Meu neto, galera, tudo é bom? Solteira sim Solteira sim Ai papaiuiuiaiai, ai papaiuiuiuiaiai Hoje eu vou sair porque hoje tal bicho e pouco tipo que hoje tal bicho Vou pra balada porque hoje tal bicho, caseteiros do fachá Essa banda é o bicho E é o bicho tal bicho, é o bicho É o bicho tal bicho e é o bicho É o bicho tal bicho e é o bicho É o bicho tal bicho e é o bicho Obrigada, obrigada, beijo Alô, galera, Guilherme Torcedeiro, Ju Forró Galera da F.S. Academia, alô, valsinha, alô, carina Deu patrão, viu? E Elvis, 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 Elvis Elvis, 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 Elvis Elvis, 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 Elvis Solteira sim, sozinha nunca Ai, papai, ui, ui, ai, ai Ai, papai, ui, ui, ai, ai Hoje eu vou sair porque hoje tá o bicho Vou curtir porque hoje tá o bicho Vou pra balada porque hoje tá o bicho Essa banda é o bicho E Elvis, 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 Elvis Elvis, 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 Elvis Já acabou que eu tenho forró real O amor ser isso Juninho, gravações Graças a Deus Atenção, Leninha, tem uma pessoa lhe esperando Do lado de fora do trailer do bandido É importante a sua presença Atenção, Leninha, tem uma pessoa lhe esperando Atenção, Leninha, tem uma pessoa lhe esperando Atenção, Leninha, tem uma pessoa lhe esperando Percebo que o tempo já não passa Você disse que não tem graça Amar assim, tudo tão bonito Parecido e com borboletas Atenção, Leninha, tem uma pessoa lhe esperando Agora você volta Balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois pontos Sei que sou uma máquina, mas ainda não sei Não sei dizer o que mudou Mas ela está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Que borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Para a metadeira do legal Para a gente no gravação É a roupa branca É que acertando o forró Atenção, Leninha, tem uma pessoa lhe esperando Eu percebo que o tempo já não passa Você disse que não tem graça Agora sim, tudo tão bonito Mas o outro menino Parecido com borboletas Agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Alô, Denise, eu disse Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Em uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Por borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Para dar o seu jardim Para dar o seu jardim Alô, pessoal do programa Na balada Alô, menino Júnior Alô, Juninho, gravações Eu já chorei E a gente vai se encontrar E você vai dizer que ainda me ama Alô, menino Júnior Se é estranha ou menino Júnior Eu sei que não dá mais Eu não sei o que eu vou A gente vai seipping Então rodar mais Não sei imaginário Se plano vai bedroom O meu coração Ali é que chega de chorar Chega de sofrer Eu vi no mundo mais revolto pra você Chega de chorar por você A sua vida não vai mais partir da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu vi no mundo mais revolto pra você Chega de chorar por você A sua vida não vai mais partir da minha Seu mané do seu mês e o Léo se demorar Eu caixou o rio, eu sofri lembrando do nosso amor A sua vida não vai mais partir da minha Vem crescendo, 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 crescendo Mas como todo, 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 todo jogo tem um vencedor Se a prisão de legal você foi quem ganhou Foi a última encartada desse todo dia Oh, 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 oh Como eu queria acreditar Que a gente vai se encontrar Você vai te seguir na minha Daqui a pouco Oh, 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 oh Daqui a pouco Eu sei que não dá mais Nossa voz igual vem Não roda mais Você me machucou Embaixo do meu coração Chega de chorar, chega de sofrer Eu vi no mundo mais revolto pra você Chega de chorar por você A sua vida não vai mais partir da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu vi no mundo mais revolto pra você Chega de chorar por você A sua vida não vai mais partir da minha Vai dar mais uma É cacheteiro no horror E da, 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 da Corujão Bora, batera, bora, batera Enche o copo Bora, de mim Seca a garrafa Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Juninho Seca a garrafa Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Juninho Seca a garrafa Enche o copo Seca a garrafa Enche o copo Seca a garrafa Seca a garrafa Enche o copo 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 Henrique C.D. Saque a garrafa Engenrico Abavancar develop Feito Em一個 Onde vamos pra mesa ler Deixa aqui, deixa aqui Para uma bilhão O curso é desse Enche o nome Segue a garrafa Enche o nome Segue a garrafa Olha aqui Enche o voto, segue a garrafa Enche o voto pra mim e pra você Enche o voto, segue a garrafa Enche o voto e vamos beber Enche o voto, segue a garrafa Enche o voto, segue a garrafa Olha aqui Enche o voto, segue a garrafa Enche o voto pra mim e pra você Enche o voto, segue a garrafa Enche o voto e vamos beber Olha aqui Agora eu vou fazer Enche o voto, segue a garrafa Agora que eu tô apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofre Agora que deixei e nunca vou me largar Você na minha vida em primeiro lugar Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofre Agora que deixei e nunca vou me largar Você na minha vida em primeiro lugar Eu quero você pouquinho pra mim Só pra fazer de tchei Eu quero fazer amor com você Olha aqui tchei 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 Eu quero fazer amor com você Quero fazer tudo com você Eu tô, tô, tô apaixonado pensando Que me deixou, fazia o sol A hora que tá cheio, nunca vou te largar Você é a minha rir no primeiro ouro Tô apaixonado pensando em você Que me deixou A hora que tá cheio, nunca vou te largar Quero você, você é pra mim Eu quero você, não assim é pra mim Eu quero você, não assim é pra mim É fácil de te te Olha o meu te 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 Eu quero fazer a mão com você 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 Cê, 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 cê Eu quero fazer a mão com você Eu quero fazer a mão com você